O Bahia realizou nesta sexta-feira, 25, um dos principais desejos da torcida nesta temporada. O esquadrão contratou em definitivo o volante Gregori, um dos destaques da equipe de Guto Ferreira, e adquiriu metade de seus direitos econômicos. Segundo apurou o Correio, o Bahia pagou um milhão de reais para adquirir os direitos federativos do volante, que pertenciam ao São Carlos e SP e estava emprestado a Tricolor até o final do ano. Com isso, assinou o contrato com ele até o final de 2021. Além de manter Gregori por mais três anos, o Bahia adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta, que tem 24 anos. A outra metade ficou com o São Carlos. Trazido como uma aposta depois de se destacar no Campeonato Brasileiro de Aspirantes do ano passado, com a camisa do Santos, o volante ganhou a vaga de titular do meio campo do Bahia ainda no primeiro semestre. Até o momento, fez 23 jogos e deu uma assistência.